Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o debut mais controverso da história do K-pop. Sim, gente, não sei se vocês conhecem esse grupo chamado Honey Popcorn. Ele é composto por três integrantes, todas japonesas, e o debut delas foi tão controverso que houve uma petição que chegou até a Casa Azul, que é equivalente à Casa Branca da Coreia, onde ficam as pessoas mais importantes do presidente e afins. Envolveram um governo coreano nisso, gente, pra vocês entenderem. O grupo é formado por três integrantes. As três garotas são Mikami Yua, Sakura Moku e Matsudamiko. Originalmente elas começaram como membros do J-pop das bandas SKE48, N&B48 e Baku Sutesa Tocanada e Yocham, respectivamente. A gente conhece o K-pop, a gente sabe que no K-pop as meninas, os girl groups, elas têm que ter uma visão mais clean, aquela coisa delicada, aquela coisa, tipo, realmente pura. Até agora a gente tá vendo mais girl crush chegando aí, mas a imagem das meninas, mesmo por trás do MV, tem que ser aquela coisa limpa, mega doce, delicada. A gente sempre sabe que é isso que a Coreia espera de grupos femininos. E se você ver o debut de Honey Popcorn, Bibidi-Babidi-Boo, que é uma música muito boa, by the way, sim. Você vê, cara, qual que é o problema desse grupo? Tipo assim, é o que a Coreia quer, tipo, são meninas delicadas e não sei o quê. Qual seria o problema? Será que o problema é porque elas são três japonesas? Não. Olha a X ou M aí, a gente já teve grupos inteiros. Olha o AV promovendo na Coreia, a gente já teve grupos inteiros de estrangeiros promovendo dentro do K-pop. E isso é novidade, a gente tem J-Lines por quase todos os grupos, Twice, que eu digo. Então não é um problema. Então qual que é o problema? Qual que foi a controvérsia por trás disso tudo? O AV chegou até o governo da Coreia. As meninas faziam parte desses grupos aí que a gente conseguiu ver um pouco sobre a história do J-Pop dentro do Produce 48, com o AKB48. Todas as três faziam parte de grupos super famosos do J-Pop dentro do seu país, o Japão. E depois que muitas dessas meninas se graduam, né, porque é uma coisa meio que NCT Dream, por assim dizer, esses grupos gigantescos de J-Pop, elas fazem parte. E na hora que elas atingem a maioridade, ali seus 20, 21 anos, elas acabam se graduando e procurando outras formas de continuar na carreira de entretenimento, no showbiz, né? Sim. E no Japão não é incomum que essas artistas que se graduaram desses grupos vão para a indústria de filmes adultos. Não é incomum que isso aconteça. Até porque a indústria de filmes adultos no Japão é uma das maiores do mundo, então não é tão tabu quanto vários outros lugares. E a questão aqui é, todas as três meninas integrantes do Honey Popcorn eram atrizes de filmes adultos no Japão. E a gente sabe que a Coreia é um país extremamente conservador, em que até assistir e fazer esse tipo de conteúdo na Coreia é crime. Crime, você não pode acessar filmes adultos lá, não existe site lá. Produtoras de filmes adultos lá, porque realmente é crime. É um crime mesmo, tipo, assistir, produzir, atuar, não pode. Não pode. Então quando a Coreia ficou sabendo que um grupo debutaria com três meninas japonesas que eram atrizes de filmes adultos, acabou. O caos foi instaurado, entendeu? A pessoa com milhares de assinaturas, tipo assim, em dias. Mais de 35 mil assinaturas. E uma coisa interessante de se dizer é que era sonho de todas as três entrar no mercado coreano. Elas eram muito fãs de K-pop, isso na época delas de idol dentro do Japão. Então foi um projeto muito de paixão mesmo. Elas financiaram de próprio bolso, treinaram o tempo na Coreia. Tipo assim, elas realmente fizeram de tudo pra ingressar no mercado coreano, sabe? Claramente. E muitas das coisas que os coreanos diziam eram, volta pro Japão. Porque vocês acham que essas atrizes de filmes adultos podem ser consideradas no mesmo nível de idol? A empresa do grupo chama aqui um Create e eles estavam planejando um showcase de debut para as meninas. Só que esse showcase chegou a ser cancelado. E depois do cancelamento, a Iwa, que ela é a líder do grupo, ela veio com uma carta aberta no Instagram que dizia o seguinte. O primeiro showcase que nós, Honey Popcorn, tínhamos planejado foi cancelado. Nós sentimos muito. Nós sinceramente amamos K-pop e respeitamos o K-pop. Então debutaram nossos sonhos se tornando realidade. Nós trabalhamos no álbum puramente pelo nosso amor e paixão pelo K-pop. Nós ainda estamos tentando nosso melhor pra fazer isso dar certo. Nós entendemos que na Coreia tem muitas preocupações sobre nós debutarmos. Mas se você puder nos dar a chance de dar pequenos passos na direção do debut e performarmos como um grupo de K-pop, nós não iremos te decepcionar. Por favor, tente nos apoiar. Obrigada. No entanto, o público acabou ficando um pouco surpreso quando a decisão de, tipo, cancelar foi revertida e elas realmente tiveram o seu debut showcase juntamente com a estreia do seu EP em março de 2018. Inclusive, no próprio showcase, a líder Iwa adereçou tudo isso, todas as controvérsias que estavam acontecendo com o público e ela disse o seguinte. Estou engajada nesse tipo de trabalho no Japão. Eu também considero esse trabalho sério, mas agora quero me concentrar em promover o Honey Popcorn. E a própria Iwa, ela era realmente muito fã de K-pop. Ela tinha um canal em que ela fazia covers de músicas de K-pop e ela financiou a maior parte de tudo, de todos os projetos, de próprio bolso. Então, tipo, você olha o valor de produção dos clipes, fica ainda mais impressionante você ver tudo, tipo, que veio praticamente tudo do bolso dela, sabe? Sim. Não liguem pra obra que tá rolando, ok? Cara, e muito me admira também o fato de que elas vieram, né, tipo assim, elas basicamente bancaram o seu próprio debut sem muito, tipo assim, patrocínio coreano ou afins e mesmo assim ainda chegou no ouvido de tanta gente a ponto de ter, tipo, mil sinaturas, 35 mil sinaturas. Tipo, como que a galera, tipo, não deixa nada passar despercebido? Como que K-pop é uma coisa importante pra esse povo, né, que nem consome K-pop, aposto que a maioria deles, né, nem consome K-pop, eles devem só ser esse povo que bronca com qualquer coisa. Bronca com tudo. Uma das coisas que a gente quer falar aqui, que a gente não endorsa, tipo, a indústria pornográfica, a gente sabe que é uma indústria, assim, bastante problemática, com muitas coisas, assim, erradas. Só que é uma coisa, tipo assim, por que a pessoa não pode se aventurar em outras coisas? Porque talvez se isso desse certo, elas não precisassem mais fazer outras coisas lá no Japão. Então é uma coisa, tipo assim, você não pode impedir, só porque você não concorda com o tipo de trabalho que a pessoa tá fazendo, é ela tentar ingressar em outros campos, entendeu? Isso que é a coisa, tipo, elas, enquanto idols, elas estavam entregando tudo que um idol precisa entregar, que são boas músicas, que é, tipo, compromisso com o horário dos shows, que é treinar. Treinar. Tipo, sabe, elas não eram diferentes de nenhuma outra idol. Em dezembro de 2018, o grupo perdeu uma das integrantes, que foi a Miku, e ela saiu com uma carta que dizia o seguinte. Eu vou me graduar do Honey Popcorn dessa vez. Eu decidi discutir com a staff e as membros. Todo mundo que nos apoiou, eu sinto muito por esse anúncio repentino. Tem também muitos fãs que me conheceram pelo Honey Popcorn. Eu sempre recebi muito apoio de todos, e assim eu pude realizar minhas atividades. Nesse ambiente difícil de idol de K-pop, tiveram muitas coisas que nós perdemos fisicamente, e não fomos capazes de manter nossos corpos e cabeças. Dessa forma, houveram várias inconveniências para os membros e staff. Eu pensei que o meu trabalho principal poderia ser afetado por isso, então tomei essa decisão. Eu tive muita experiência e aprendi muito. Estou realmente feliz que eu pude trabalhar com os meus membros e staff favoritos. Porque as atividades de Matsuda Miku não podem parar, eu ficaria feliz se vocês pudessem me acompanhar daqui em diante. E eu também espero poder acompanhar o Honey Popcorn com vocês como membro do Fênon. Fãs, membros e staff, eu sou realmente agradecida a vocês. Um ano após o debut do grupo, a Yuaki, a linda do grupo, postou nas redes sociais, falando, tipo assim, dando um update pra gente, né, pros fãs, do que a gente poderia esperar do grupo daqui pra frente. Ela chegou até a dizer que ela entrou em contato com a Eminet, fez toda uma proposta de reality show pra ir em busca de novas meninas pro Honey Popcorn, mas infelizmente a Eminet não estava interessada em se associar com as meninas, já que o debut delas foi tão controverso por causa dessa história delas no Japão. Então a gente ficou meio tipo, o que vai acontecer agora com o Honey Popcorn daqui pra frente? Em junho de 2019, três novas membros, Naku, Ruka e Sara, se juntaram. Elas lançaram outra MV no mês seguinte como um grupo de cinco membros. E fizeram inclusive um showcase pra apresentar as novas membros e cantaram a música de debut como um grupo de cinco. Em entrevista sobre o grupo, a Yuwa falou o seguinte pra gente. Meu trabalho no Japão é visto como negativo na Coreia do Sul, mas eu ainda estou fazendo o meu melhor com orgulho. Eu não quero só trabalhar no Japão, mas ao redor do mundo todo. Eu gosto de K-pop, então quando eu recebi a proposta de debutar na Coreia, eu definitivamente queria tentar. E depois disso, meio que elas ficaram estagnadas, porque como o grupo é tão controverso na Coreia, elas não conseguiam tantas oportunidades que outros grupos lucros conseguem. Então, o que aconteceu foi que desde então a gente não tem muitas notícias do grupo. Como um grupo, a gente não sabe se... Não tem notícia de comeback ou de atividades em grupo, o que a gente sabe é que algumas das meninas estão seguindo aí uma carreirinha de modelo e que a Yuwa lançou uma linha de roupas e virou uma influencer, né? E ela tá seguindo, continua seguindo a carreira de filmes adultos no Japão. O que a gente sabe é que eu acho que as meninas ainda não desistiram do Honey Popcorn. Só que realmente é pra Coreia abraçar essa ideia. Vai ser quase impossível. Vai ser quase impossível. Quase impossível. Mas assim, é interessante de ver como que tipo assim, se você tem um sonho é melhor você não desistir dele. Que independente de qualquer coisa, mesmo se o Honey Popcorn desbandar e não continuar daqui pra frente, elas conseguiram realizar o sonho delas que foi debutar no mercado coreano, conseguiu um secto de fãs ali, conseguiu um barulho. Só que infelizmente, aquela coisa, a gente precisa entender que blacklist existe na Coreia. Se você não consegue avançar, que as pessoas não te abraçam, é muito difícil você permanecer por muito tempo na indústria, né? Exatamente. Uma coisa que tipo assim, se eles tivessem abraçado o Honey Popcorn e ele estivesse se tornando um grupo rentável, provavelmente elas não conseguiriam fazer mais trabalhos no Japão. Eu acho que o que a gente tira de todos esses mistérios do K-pop é isso. Tipo, não ligue porque as pessoas falam sobre o seu passado. O importante é quem você quer ser no futuro, sabe? Então não desiste do seu sonho achando que é porque eu fiz certas coisas ali, então não vou conseguir alcançar aquilo dali. Não tem nada disso. Cara, você é essa pessoa, então se você tem um sonho, siga isso, sabe? Siga isso e faça de tudo pra conseguir chegar lá, sabe? Essas meninas, elas, tipo, vieram tudo contra elas, mas elas conseguiram debutar, sabe? Conseguiu um secto de fãs. E a música é muito boa. É boa. É boa. Bom, então é isso, gente. Espero que a gente tenha falado um pouco dessa história pra vocês, porque às vezes vocês já devem ter ouvido na internet, mas sem entender direito por que é tão controversa esse grupo. E a gente consegue entender como que a Coreia não abraçaria essa ideia por todo esse estigma que a indústria de filmes adultos tem no país, até por ser crime e tal. Então a gente consegue entender e compreender. Só que a gente acha que o interessante seria a gente abraçar certas coisas pra as pessoas conseguirem se desvestirar do passado, sabe? Mas enfim, então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, manda pra mais gente. Exatamente. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Será que vai ter comeback? Será que não vai ter? Comenta a sua opinião, você acha que as meninas deveriam ser abraçadas na Coreia, rejeitadas? Coloca aqui, é um espaço aberto pra vocês discursarem sobre. Então é isso. Um beijo. Anião.